Caralho, senti o que é isso, mano? Na house do Michael Ah, mano, tá de sacanagem É o Zé Pequeno É o Zé Pequeno Ah, mano, na moral, que saudade de fazer esse vídeo, mano Popsoft, puta que pariu Caralho, tá gordão, mané Zé Grandão Zé Grandão, porque a pandemia foi difícil Vila época do cinema nacional, galã dos bailes Errou dos motéis do vídeo Porra, como é que tu andou descendo na minha lan house, rapá? Tá maluco? Quem disse que a lan house é sua, gordo? Tá de sacanagem? Mete o pé, gordão Mete o pé, porra Eita, porra A lan house agora é minha, caralho Quem manda aqui sou eu Não é mais do Michael, não Qual foi, moleque? Caralho, muito irado, né, mano, Far Cry 6 E se liga, os caras lançaram uma DLC Pois é que é publicidade, gente, porra Agora dá pra tu jogar com os três vilões, mano E com todo respeito, os caras são muito mais cinjos que tu Tá maluco, moleque? Vaza, quer morrer? Qual foi, qual foi? Quero ver qual é esse jogo aí Quero ver se os caras são brabos mesmo Qual é esse Zé Ruela? Ah, mano, olha o tamanho que ele tá, velho Olha o tamanho dele, mano Aqui Tem respeito, porra É o pagaminho, o cara tem mó estilo Paga o quê? Esse cabelinho lourinho aí Terninho rosinha E cocota bota ovo quando balança a bundinha no baile, meu irmão Esse otário aqui, quer ele? Cara, esse cara é insano, maluco pra caralho É o Vaz Vaz é esse f***, moleque Esse cara não ia durar nem cinco minutinhos na boca da CDD, rap Ia morrer rápido, isso é otário, rapaz E que porra é essa daqui desse cara aqui cantando, meu irmão? Cara, esse é o pai Joseph City Porra, meu irmão O cara não canta porra nenhuma Tá criando cobra pra picar ele depois, meu irmão Por favor Você matou a última ave do... Mata logo o cara, pirrado Pergunta se quer no pé ou na mão Só não dá na cara pra não estragar o velório Pai, na moral, essa frase não é de outro filme? Cala a boca aí, moleque Você tem vilão otário nessa porra desse jogo? Vou passar geral Você vai ver só Deixa essa porra começar mesmo Vai, toma aí, filha da p*** Vai Vai, vai Se f*** eu Manda nesse vídeo Vai, 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 cara E a lá Boa otário aí Boa otário E aí, Padrinho, quer jogar? A casa é sua Ah, mano, tem que ter mais, velho Porra, não tem que ter mais, velho Tem que ter uma série dessa porra aí E a cara dele Ah, mano, tem que ter mais, velho Amorãozinha Muito bom, velho Você é louco Caraca, mano, que da hora Mano Ele chegando gordão Eu saí da Ubisoft? Pô, cara, vai fazer um... Não é que eu saí da Ubisoft Eu ainda faço umas paradinhas lá, mas esporádica A pandemia não teve mais como ir pro Rio gravar, entendeu? Aí foi isso aí que rolou, pô A pandemia é foda, chat Não é só vocês que perderam o emprego, não Assim, pô Gente, também aqui do nosso lado aqui O bagulho tá doido Gente, eu gravava lá no Rio, pô Pô, como é que tu andrascendo na minha lan house, rapá? Tá maluco? E aí E aí E aí E aí E aí